Hum, gente, final de semana também combina com queijos e vinhos, né? E olha só essa adega do Rondon, tem muitas opções. Cervejas especiais, vinhos nacionais importados, espumantes. Eu adoro tinto seco, mas muito bem com carne assada e queijos. Já o branco com peixes e outros frutos do mar. E você, qual prefere?